Eu vou ficar informal aqui, porque eu sei que é uma mulherzinha... Claro, porque o registro mesmo que a gente vai usar é de voz ou é de... Ah, ótimo. A imagem, só que eu não tenho gravador de voz. Uhum. Então, o que a gente tem que conversar? As pessoas falam dos autores que conheciam como chegou a nossa geografia. É isso, a gente vai mapear isso pra nós. No Brasil? Ou não? A gente tá mapeando no Brasil, tendo o senhor, a Lívia e a Inverter um pouco que foram os grandes professores. As pessoas todas que a gente entrevistou, no fim, chegavam em vocês. Você, a Lívia e o Werther. Olha... Mas o senhor é a Lívia. Surpreendente. Porque o Werther é muito tímido, você já conversou com ele? Muito, ele vai pra punk também. Ah, então essa eu não posso recusar. Ele só vai recusar. Porque o Werther, eu gosto demais do Werther. Também gosto muito. E, de fato, acho que ele tem um papel... Só de ter traduzido o Darmel, ter tido coragem... Mas o que você quer exatamente que eu fale, então? Sobre aqui em Minas? Sobre... O senhor, a sua vida. Como é que o senhor achou essa geografia? Como é que você trouxe? Olha, uma coisa que poderia te ajudar é aquela entrevista minha. Você tem ela, da GeloSul? Não tem. Ah, eu vou arranjar com você, gente. Mas eu... Olha, eu consegui também também. Acho que na GeloSul é Santa Catarina. É, GeloSul. Santa Catarina. Tem alguns anos. Foi na reunião da Amperge Fortaleza, que eu fiz a entrevista para ele. E lá tem muitos... Essa entrevista eu acho que te ajuda muito. Claro. Porque lá tem toda a minha trajetória. Inclusive, tanto como eu descubro a geografia, quanto eu descubro a geografia humanista. Então, talvez o que eu pudesse fazer era o seguinte. Primeiro, te indicar fortemente a leitura dessa revista. Eu tenho até o livro do que coloca aqui, viu? Eu já podia te passar isso uma vez pra te editar. Eu vou te dar uma procurada depois. Tá. Agora, o que que nós poderíamos falar sobre, especificamente, sobre a geografia humanista? Então, pra efeito de... pra você ter uma coisa mais esquematizada, o que que eu vou te dizer? Vou te dizer que há uma caminhada que é mais longa em direção à geografia humanista e uma caminhada que é mais curta. As duas eu fiz. A caminhada que é mais longa, ela começa pela minha própria formação. Porque eu, por várias razões, eu fui... uma parte grande da minha formação se deve aos franceses, né? E isso se deve por razões que são ligadas à minha ida à França. Mas antes... muito antes de eu ir à França, tem três acontecimentos aí que eu tenho que relatar pra você. Um deles foi que eu era adolescente, eu tinha 15 anos. Meu pai... eu acompanhava muito meu pai nas férias. Meu pai era negociante de gado. E viajava por Minas Gerais comprando gado e agrupando em alguns lugares, porque eles chamavam de invernadas. O gado era engordado e era vendido de um frigorífico. E eu participava muito com meu pai da primeira fase, que era a fase de compra do gado. E do transporte também, às vezes. Eu ia com ele nas férias, só durante as férias. E quando eu tinha 15 anos, meu pai saiu do Alto Paranaíro, do Triângulo Mineiro, que era a região que ele mais fazia negócios. E falou comigo um dia, ô Osvaldo, você quer ir lá comigo na Serra do Cipó? Porque agora eu tenho sociedade com um fazendeiro daqui que tem uma fazenda lá. E eu estou comprando gado lá em volta para levar para essa fazenda. Chamava Fazenda da Fortuna, que é um lugarejo que tem na Serra do Cipó. É um distrito. Eu não sei de qual município, não sei se é de Santana do Riacho. Pode ser até que já seja, hoje, município. Na época, isso eu tinha 15 anos. Estou falando dos anos de 1959 e 1960. E nessas férias, de 1959 para 1960, exatamente quando eu tive 15 anos, eu passei uma parte viajando com meu pai e uma parte na fazenda. E um dia meu pai apareceu lá com uma pessoa que eu vi que não era brasileiro. era um francês chamado Pierre Lafontaine, que é um nome fácil de guardar, né, Pierre Lafontaine. E esse francês ficou amigo do meu pai e era uma pessoa que tinha se refugiado lá por causa da guerra. Nossa! Tinha se refugiado na Serra do Cipó porque ele fugiu da França ocupada e falou que queria um lugar longe da Europa. E foi pra lá. E uma pessoa muito pouca. Da idade do meu pai até fisicamente se parecia um pouco com meu pai. E esse senhor me adotou, assim, muito. É uma pessoa bem mais velha. Ele me ensinou a única trigonometria que eu conheço. Ele me ensinou. Me deu a primeira revista francesa, que é o Paris Match. Daquelas preto e branco aí, não tinha nada colorido. Fiquei encantado com a revista. A única revista que eu conhecia era o Cruzeiro, que era a revista brasileira. E conversou muito comigo sobre a França. Inclusive, tem um episódio que é difícil de explicar racionalmente. Porque ele me falou assim, mais ou menos literalmente, falou assim, Se algum dia você for a França, isso eu não tinha a menor ideia do que se eu ia algum dia estudar na França. E se algum dia você for a França, você não deixa de ir a Bordeaux, que é a cidade da minha família. Falou assim, lá você pergunte pela família da fronteira. Ele, nós perdemos o contato. Depois eu tive um breve contato com ele um dia na rodoviária em Belo Horizonte. Logo depois, ele morreu num acidente de carro. Aqui no Brasil, ele era fotógrafo, ganhava vida medindo fazendas, etc. Morreu perto de luz. Na rodovia de 2002, ele foi atravessar com um carro meio velho. Veio uma carreta e passou por cima. E o Pierre... Eu nem assisti o interesse dele, porque eu só fiquei sabendo muito tempo depois da morte dele. Mas eu achei muito interessante, porque ele me estimulou a aprender o francês. Me ensinou alguma coisa, né? Assim, elementar. Bonjour. Como é que é? Como é o sabato? Essas coisas ele me ensinou. Isso eu tinha 15 anos. Eu considero a primeira... Primeira influência, assim, realmente importante pra minha formação, né? Mas aquilo ficou no subconsciente. Depois, eu fiz uma carreira, comecei a fazer direito, atendendo meus familiares. Tinha muita agenda de direito. E eu fui até o terceiro ano. Aí era a época dos militares e o direito não tinha muito... O direito mesmo, no sentido filosófico, não tinha tanto valor assim. Eu já fui me conscientizando que eu estava lá pra atender, não meu desejo, mas o desejo da minha família. Eu falei, aí eu acho que esse é o momento de eu mudar pra geografia. Isso foi em 1969. Não. Estou falando errado. Em 1965. Em 1965 eu largo o direito. Na verdade, passando de 65 pra 66. Em 66 que eu tomei a decisão. Em 1966. Vou fazer geografia e larguei o direito definitivamente, comecei um ritmo de trabalho, mais ou menos de 5 a 10 horas de estudo de geografia por dia, preparando o vestibular. E fiz o vestibular nessa época, já junto com a minha noiva, que seria minha esposa depois. Também fez o vestibular. E a minha vontade foi tanta de fazer geografia que eu passei em primeiro lugar no vestibular de geografia. O preparo foi, assim, o preparo como se fosse a última coisa na vida que eu ia fazer. Porque também, de fato, em termos profissionais era o mesmo. Acabou sendo, né? E aí, o que que acontece que é a segunda coisa importante? Eu conheço e tenho professores franceses. Porque a UFMG tinha um convênio com a França, com o Ministério de Relações Interiores da França, de ter professores dando aula aqui em franceses, de geografia. Eu não sei se esse convênio era só com a geografia. Sei que a UFMG tinha um convênio de professores franceses. E aí, eu tive dois professores e esses professores. Não quero, de modo algum, dizer que... Acho que você tem que interromper um pouquinho, porque esse aqui é da família. Só um minutinho. Por favor. A gente... A gente... Alô? Alô?